E aí pessoal, beleza? Tô aqui hoje pra gravar um vídeo Um pouco diferente Um vídeo diferente do que vocês estão acostumados É que hoje é o dia 31 de dezembro de 2013 E eu quero gravar um vídeo um pouco diferente Eu quero mostrar pra vocês o balanço anual do canal O que foi e pra até fazer um agradecimento no final Porque é claro que eu não teria conseguido chegar onde eu cheguei sozinho Então, pra começar aqui eu separei três imagens Que eu tirei do meu Analytics dentro do YouTube A primeira não é bem do Analytics Deixa eu só fazer a imagem aqui Deixa eu só dar uma pausa aqui Pra eu mostrar pra vocês alguns dados desse ano Pra eu mostrar aí o progresso Esse ano é o seguinte Eu comecei o ano, eu que não tenho os screenshots Eu não tirei, eu pensei em fazer isso agora Eu não cheguei a tirar os screenshots Mas eu comecei o ano com pouco mais de 100 mil visualizações Mas disso daí eu vou falar mais tarde Vou falar dos inscritos primeiro Os inscritos é uma parte importante de qualquer canal Claro, são as pessoas que recebem o vídeo toda vez que o vídeo é postado E tudo mais Eu comecei o ano de 2013 Com pouco mais de 200 inscritos Perto dos 300, 200 e pouquinho E vocês veem aqui o dado Esses dados aqui eu tirei hoje Agora há pouco Da minha área Do meu painel de controle Eu vou encerrar o ano Se ninguém mais se inscrever até o fim do ano Pelo menos até agora Se ninguém mais se inscrever até meia-noite Com 2.481 inscritos Então se vocês pegarem do começo do ano de 2013 Foi um crescimento muito grande Eu não sou muito bom de conta Mas acredito que foi um crescimento de mais de 100% No número de inscritos Que realmente começou com um número muito baixo 200 e pouco Mas acabou o ano aí com um número muito bom 2.481 São todos vocês aí que vão estar vendo esse vídeo aí com certeza Agora, hoje Agora sobre as visualizações Que visualizações é a parte mais importante de um canal Porque simplesmente ninguém faz vídeo pra ninguém assistir Se você faz vídeo, uma regra que você queira que alguém veja Você não vai perder seu tempo gravando, editando e postando Se ninguém for assistir Sobre a questão das visualizações Eu comecei o ano de 2013 com um pouco mais de 100 mil Pelo que eu me lembro 100 mil e pouquinho Foi uma marca que eu comecei meu canal em 2010 Que eu só consegui atingir no ano de 2012 E no ano de 2013 Aqui no fim do ano Agora esses dados são até o dia 29 de dezembro Deixando claro Eu consegui 377.882 visualizações ao final do ano Ou seja, eu cresci mais de 200 mil views o ano Ou seja, foi em um ano eu tive mais do que eu não tive Em dois anos aí, nos dois anos passados E pra mostrar um pouco mais esse crescimento Agora sim, os dados do Analytics Como vocês podem ver Isso daqui é um... É o quadro do ano passado Foi no ano de 2012 Se vocês seguem aqui o cursor do mouse Ano passado eu tive 71.107 visualizações no ano inteiro E esses minutos estimados aqui não estão corretos Porque eles começaram a contar a partir de 1º de setembro de 2012 Então essa ideia é do 1º de setembro pra frente 145.099 minutos estimados E como vocês podem ver aqui a curva de crescimento do ano Aqui foi em 1º de janeiro Eu comecei com menos de 150 views Passando bem pouquinho assim Desse número Chegando no máximo 200 E caindo um pouco mais Nessa época eu nem postava vídeos comentados ainda E a partir de agosto, de julho Quando eu comecei a postar os vídeos comentados A coisa começou a crescer Como vocês veem aqui Mas mesmo assim no ano de 2012 Eu não passei das 600 visualizações Não cheguei a alcançar 600 visualizações no ano Aqui foi na época da minha Campanha comentada com as cidades gregas Aqui em novembro, dezembro Foi aí quando o canal começou a crescer Que creio que muitos de vocês Não a maioria Vieram nessa época E foi assim né Foi essa a curva de crescimento Foi uma curva baixa Mas já foi alguma coisa E como vocês podem ver Aqui esse é o dado desse ano Vocês percebem que a visualização Teve um crescimento astronômico Até o dia 29 de dezembro Eu tinha tido 256.949 visualizações E 2.001.424 minutos assistidos estimados Vocês veem que eu comecei o ano No ritmo que caiu ano passado Mas que aqui começa no 500 Aqui tinha começado no 150 Então foi um crescimento bom E aqui vai até o 2000 Aqui foi só até o 600 Aqui no gráfico Como vocês podem ver aí E... A partir de 1º de setembro Principalmente né Que foi... 1º não, 3º de setembro Os dias que o ROM 2 foi lançado O dia que o ROM 2 foi lançado A coisa aí cresceu pra caramba Então o meu pico se eu não me engano Foi 2.000 e... Foi 1.600 e poucas views aí Em um dia né Que eu acho que eu cheguei a alcançar aqui Foi mais ou menos nesse patamar aí É... E... A coisa cresceu Né... É... E eu fiz esse vídeo por quê né Mostrando aí todos esses dados Tornando esses dados privados aqui pra mim Públicos aí pra todo mundo É que eu não teria conseguido nada disso Se vocês não tivessem sentado Se vocês não tivessem gostado dos vídeos Se vocês não tivessem assistido o vídeo Então eu gostaria de deixar esse vídeo aí Mostrando esses dados Como um... Um agradecimento aí A todo mundo Que se inscreveu no canal esse ano Que assistiu os vídeos esse ano Que fizeram o canal crescer esse ano Como eu falei, a gente não faz vídeo Eu não faço pelo menos pra ninguém assistir né Se você faz aí E perde tempo fazendo Renderizando e postando É porque você quer que alguém veja E vocês tem correspondido Então... Muito obrigado mesmo A todo mundo aí É... Obrigado mesmo por esse ano de 2013 Foi um ano excelente Espero que 2014 seja muito melhor É... Eu acho que... Que todos nós ganhamos com isso né Eu ganhei... Eu ganhei com as visualizações Vocês... É... Com os vídeos então Acho que fica tudo... É uma... Uma... Uma troca boa Então obrigado Mesmo pessoal É... Por... Por tudo isso Tô reconhecendo aí Que vocês foram as pessoas Que fizeram isso Que levaram esse crescimento Que sem ninguém assistir Como eu falei Eu não teria conseguido nada E... Eu gostaria de... Pedir desculpa aí Talvez se eu errei alguma coisa Esse ano Se talvez eu não levei alguma coisa Que eu... Que vocês gostariam Eu fiz duas séries Dois campeonatos né Final desse último já foi disputado né Duas séries completadas E duas em progresso Atualmente Então... É... De novo Obrigado a todos E... Eu gostaria de aproveitar né E desejar aqui pra todos Agora Um feliz 2014 Que 2014 Seja um ano Ótimo pra você Assim como foi 2013 pra mim Que seja ótimo pra mim E pra todos vocês também Então é isso que eu gostaria de deixar Nesse 31 de dezembro aí Um vídeo de agradecimento A todos E também pra desejar Um feliz ano novo a todos Então pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado aí É... E eu gostaria de dizer De novo Um feliz 2014 E até ano que vem Falou Tchau 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 Tchau